O que é a Semana da Ruína? É um vídeo bem legal sobre o novo conto que saiu esse final de semana falando do Hecarim. Bom, hoje a gente vai falar sobre a história do Panteon. Eu acho que ficou muito estranho o que aconteceu com o Panteon e vocês acham que vão dar um pouco de risada. Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo. Convido vocês a se inscrever no laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá. Bom, o Panteon, para quem não sabe, na verdade não se chama Panteon. Panteon é o nome da constelação que dá o poder da guerra para o ser vivo. Na história do League of Legends, os aspectos na verdade não são os deuses, os aspectos são as pessoas. Por quê? Porque o aspecto quer dizer que ele tem o poder de um deus, de um celestial. E os celestiais geralmente emprestam os seus poderes para eles. No caso da Diana e da Leona, elas receberam os poderes das irmãs lá, do Sol e da Lua e tal, que deram poder de aspecto para as duas, ok? Então, a Diana ganhou muito conhecimento, a Leona não se sabe se ela ganhou muito conhecimento, mas ela ganhou muito poder. Então, elas canalizam o poder dos celestiais, mas elas continuam sendo elas. A Diana continua sendo Diana, a Leona continua sendo a Leona. A Zoe, ela recebeu o poder do aspecto do Crepúsculo, aliás, do Crepúsculo, né? E se tornou o aspecto. No caso, a Zoe, ela foi escolhida a dedo, basicamente o Crepúsculo, ele pensa assim, mano, procura alguém bem zoeiro aqui para fazer umas cagadas bem volumental aqui. E aí foi lá e escolheu a Zoe, que era uma aluna bugada lá da escola de lunares. E aí a Zoe acabou ganhando o poder. Bom, então você já entendeu como funciona, né? O aspecto em si é a pessoa que recebe o poder. E no caso do Panteon, aconteceu algo diferente. O Panteon se chama Atreus e ele era um lutador dos Rakor. E esse cara, ele resolveu, junto com uma expedição, subir o Monte Targon. Só que essa subida foi muito sinistra. E praticamente todo mundo que estava subindo morreu. Inclusive o melhor amigo dele também. E foi mais ou menos essa seleção que foi feita, né? Para decidir quem que seria o novo Panteon, né? E aí, chegando lá em cima, ele pensou, pronto, agora sim, hein? Agora eu vou virar o cara que tem o poder da guerra. Manda aí, vai, manda, manda o poder da guerra. Aí o Deus desceu. Ele falou, é, acho que vai ser isso mesmo. Aí ele, em vez de dar o poder para o Atreus, ele dominou o corpo do Atreus. Então, o Panteon antigo era literalmente a divindade dentro do corpo de um ser humano. E o Atreus, ele foi jogado ali de escanteio. O Atreus, ele foi aprisionado dentro do seu próprio corpo. Algo que aconteceu com os Darkin também. Só que a diferença dos Darkin, é que os Darkin foram aprisionados dentro de armas. Enquanto o Atreus, ele foi aprisionado dentro do próprio corpo. Bom, beleza. O Panteon, ele provavelmente é o pior dos aspectos, ou das Celestiais. É o cara que só se fode. Ele perdeu todas as batalhas que ele lutou. Ele lutou contra o Vazio e perdeu. Lutou contra os Darkin e perdeu. Lutou contra a Névoa Negra e perdeu. O cara só se ferra, só se ferra mesmo. Só faz merda, só faz merda o Panteon. E aí a Riot pensou, vamos refazer o Panteon, porque ele tá muito juzoado com esses Pé de Pizza antigos dele. E aí eles resolveram refazer o Panteon. E aproveitaram pra avançar a história do Panteon. E é a primeira vez que a Riot fez isso na história do League of Legends. Pegar um campeão que foi refeito, em vez de pegar e falar, olha só, ele ficou diferente. Não. Pega aquele campeão antigo e fala que ele morreu. No caso, o Panteon antigo, lembra? Aquele Pé de Pizza morreu. E esse Panteon que tá aqui atualmente, é a atualização dessa história. E o que que aconteceu? O Panteon, ele foi lutar contra o Atrox. E o Atrox acabou matando o Panteon. Ele pegou e deu uma espadada. Tem umas mega cicatrizes aqui no peito do Panteon, se você prestar atenção. Então ele morreu. Só que o Atreus, ele voltou à vida nesse momento. O Atreus, né, ele acabou acordando, né, com um rasgo gigantesco na barriga dele. Aí, porra Panteon, o que que você fez, meu irmão? Então, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que aí o Panteon, né, tipo, morto, não existia mais, acabou, desapareceu. Apareceu as constelações desaparecendo a partir do momento que o Atrox deu uma espadada nele. E o mais interessante de tudo é que isso tudo foi arquitetado pela Zoe. A Zoe era tipo o Loki do League of Legends. Na verdade, não a Zoe, mas a Maisha. A Maisha, ela era muito mais maldosa do que a Zoe é hoje em dia. A Zoe é mais inocente, faz as coisas, o caos, coisas do tipo. Enquanto a Maisha era tipo o mal caótico, sabe? Porque a Maisha, ela fez uma trap pra que os Dark Kings, eles fossem presos dentro de espadas. E aí, o que acontece é que essas espadas acabaram ficando poderosas pra matar deuses. Então, talvez ela tenha arquitetado isso pra um Dark King poder ser utilizado pra matar, por exemplo, um deus de Targo. Entendeu? E aí, beleza. O Pantheon tomou a espadada, morreu, desapareceu as estrelas e o Atrox, o Atreus voltou e caraca, mano. Eu devia ter ficado no God of War. Eu não devia ter vindo pra essa porcaria de League of Legends. E aí, beleza. O Atreus, ele conseguiu se recuperar. E eu não sei como o Atreus se recuperou de uma espadada que um deus deu nele. Porque um Dark King é, de certa forma, um deus. Que matou outro deus que tava dentro dele, né? Mas ele sobreviveu. E aí, o Atreus ficou, pô, mano. Acabou o poder, o Atrox tá destruindo tudo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou arrumar treta com esse vagabundo aí. Eu vou mostrar pra ele quem é que manda aqui nessa porra. Aí, ele pegou e foi lutar contra o Atrox, que tava destruindo umas cidades ali na região. E aí, o Atreus foi lá. E, obviamente, o Atreus não tinha a mínima chance contra o Atrox, que era um deus. E o Atreus era só um cara com uma lança na mão. Mas, o Atreus, ele se mostrou digno de receber o poder da guerra. Então, quando ele recebeu o poder da guerra, ele conseguiu cortar o braço do Atrox, que estava segurando a espada Dark King. E, nisso, o Atreus foi derrotado. Por quê? Porque o Atreus, ele basicamente perdeu o corpo dele e, assim, voltou a ser uma espada Dark King jogada no aleatório e deixou de ter um corpo. Então, ele perdeu. Mas, ele nunca vai deixar de existir, porque ele é indestrutível. Aí, depois disso, o Atreus conseguiu outro corpo. Que, no caso, é aquele corpo que a gente tem hoje em dia no League of Legends. Então, o Atreus também passou pela mesma coisa que o Panteon. Então, o Atrox, ele foi derrotado pelo Panteon e ele meio que perdeu aquele corpo antigo e ganhou um novo corpo. Ou seja, ele tomou um rework gráfico. Bem legal quando a Riot faz isso, né? Mas, voltando para a história do Atreus, aí, beleza. Passou alguns dias. O Atreus estava de boa lá, tomando café dele, tomando chimarrão, a bombacha dele. De boas lá. Aí, pô, mano, que fumaça é essa aí? Maluco, São Paulo está invadindo aqui. Puta que pariu. E aí, começou a vir uma fumaça, aí, ouviu umas vozes. E, de repente, o Panteon foi revivido. Eu não estou brincando. É sério. Essa é a história atual do League of Legends, tá? A gente ainda não terminou. E o Panteon foi revivido, mano. Olha só que delícia, hein? Morre, porra! A neva negra reviveu o Panteon como um zumbi. O Panteon antigo, que tinha morrido pelo Atrox. E o Panteon pegou e falou, opa, estou aqui de volta? Meu Deus, Atrox? Aliás, Atreus, o que você está fazendo, cara? Bom, aí, deixa eu entrar em você de novo. Vamos lá. E aí, o Panteon acabou entrando novamente no Atreus e dominando novamente o Atreus. Olha que merda, hein? E aí, você tem aquela skin do Panteon destruído. O Panteon destruído é, literalmente, o Panteon antigo, que tinha tomado uma espadada na peita e morrido. E agora, a neva negra veio e reviveu ele. E aí, ele voltou a tomar conta do corpo. Só que o Panteon, como eu disse pra vocês, o Panteon, ele não é muito inteligente. Ele não é um bom lutador, embora ele deveria ser o melhor de todos, porque ele é o deus da guerra. E ele resolveu se juntar ao rei destruído, porque sim. Ele não tem uma destruída... Pô, é isso que tem pra hoje, né? Vamos lutar. Então, vamos lá, neva negra. E aí, ele acabou lutando pelo lado do rei destruído. Mas ele foi derrotado alguns dias depois, novamente, pelo Atreus. Que, dessa vez, venceu o Panteon, dentro dele, né? Numa batalha interna. E acabou se transformando, não só o Aspecto, mas o deus da guerra do League of Legends. E assim, você tem a skin do Atreus, né? Ascendido, que no caso, seria o Panteon Ascendido, que é literalmente o Atreus, versão deus. Ou seja, ele se tornou um Celestial, dessa vez, definitivo. Agora, eu me pergunto. Será que essa história, ela vai ter continuidade, tipo, do Atreus escolhendo um receptáculo novo de Panteon? Acho que não. Mas, é interessante. De qualquer maneira, cara, mano, tá difícil, hein? Tá difícil pra vida do Atreus, hein? Invadido por todo mundo. Todo mundo invade o Atreus. Que isso, mano? Tem que ser tipo o morro de um dendê, que é ruim de invadir. É assim que tem que fazer. Bom, então é isso, meus amigos. Essa é a história nova do Atreus, do Panteon, e o que a Riot lançou semana passada. Essa semana vai ter mais histórias. Então, fique atento aqui no laboratório. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado a vocês, por ser maravilhosa. Um grande beijo. Um grande abraço. E a gente se vê depois. Ah, e tem mais dois vídeos aí pra você assistir, beleza? Falou!